Era uma vez, um grupo de jovens que decidiu levar alegria às crianças. Através da leitura, nasceu o Alunos Contadores de História, projeto de extensão da UFRJ que está completando 10 anos. As ações são feitas no Hospital Pediátrico do Fundão, também conhecido como IPPMG. De lá para cá, mais de 800 alunos transformaram a vida de vários pacientes. E como é que nasceu? Essa história vem de 10 anos atrás, quando a gente chegou aqui com uma ONG chamada Instituto Rio de Histórias. Eu vinha com essa ONG, eu era uma das diretoras dessa ONG. Então, essa ONG não deu conta, teve um problema de localização, de trazer voluntários para cá e, de repente, o Núcleo de Humanização do IPPMG, ele, então, resolveu agregar esse projeto aqui dentro com os alunos. No início, a gente tinha a ideia de fazer mais para a área da medicina, da área da saúde, com alunos ligados à área da saúde. Mas depois a gente começou a ver que, por que não, né? Hoje ele é um projeto que agrega alunos de todos os cursos da UFRJ. O principal do projeto, acho que é a questão do aprendizado da humanização do ambiente hospitalar. Então, sei lá, de olhar o mundo com um olhar mais humano, sabe? Eu vim da área de exatas, da engenharia, então é uma coisa muito fria. E acho que o hospital transforma essa questão de olhar de outra forma e você levar isso para o seu dia a dia. Foi a melhor vivência que eu tive na universidade. Eu pude vivenciar uma realidade totalmente diferente da minha, de ver crianças hospitalizadas. Eu não tinha nem muito contato com crianças, então eu passei a me encantar ainda mais por crianças. E impactou muito a minha vida acadêmica também, porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso relacionado ao projeto que eu vou apresentar hoje aqui. E foi incrível. Os contadores, eles vêm contribuindo muito, né? Na saúde das crianças mesmo, porque elas, ao invés de vir para um espaço hostil, né? De tratamento de saúde, de questões que às vezes trazem tanto sofrimento, né? Dor, afastamento do que elas gostam, né? Da rotina, do cotidiano delas. Elas vêm aqui e ouvem histórias e recuperam o imaginário infantil, recuperam um pouco do ser criança, né? Que a questão das doenças crônicas, das doenças incapacitantes, limitam tanto, né? Nesse processo. Tem uma ótima, tem uma enfermaria de isolamento, um garotinho, careca, gordinho, cheio de cortisona e uma menina, coitadinha, sofrendo. E eu entrei, como médico, eu olho na papeleta antes e não tenho uma ideia. E aí eu entrei e ele disse, quem é você? Sou Papai Noel, Orlando, não me conhece? Como você sabe meu nome? Eu falei, eu sou Papai Noel, eu sei o nome de todas as crianças. Ele olhando fixo nos meus olhos e disse assim, como é o nome dela? Aí eu disse, Aninha. Aí ele veio, botou a mão na barba assim, ah, é o homem, é o homem. Ah, foi muito engraçado, foi muito engraçado. São histórias que a gente não esquece, tem muitos anos, mas não se esquece. Marca, marca. Se eu tenho um neto saudável, bem, eu estou aqui no meio de crianças doentes, carentes. Nossa, como isso muda na cabeça da gente, como isso interfere. Fazer o bem, distribuir alegria. E eu descobri que essa era a minha segunda personalidade. Eu sou o Papai Noel. Tenho o Papai Noel dentro de mim. É uma vontade muito grande de fazer o Papai Noel. Eu fico esperando essa hora, assim, uma ansiedade muito grande. Se você ficou interessado em fazer parte, acompanhe os alunos contadores de história nas redes sociais e fique ligado nos próximos processos seletivos. Eu sou Emanuele Bordalo, direto do IPPMG, para o TJFRJ. É que eu sou um contador, da dor e página virada. E da salinha enfermaria eu descobri que eu podia transformar o medo em risada. E há dez anos eu vou, 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 eu sou um contador.